Há muita gente por aí Que pergunta assim Porque eu gosto de ti E tu gostas de mim Eu não sei Só sei que é divino O nosso amor Se o Deus sabe o nosso love Nosso love quem sabe é forte Ai que sorte Juramos até a morte Se o Deus sabe o nosso love Nosso love quem sabe é forte Ai que sorte Juramos até a morte Que eu sonhei casar contigo A vida inteira Contigo Pra fazer vídeos lindos e bonitos Contigo Pra dar invejar Eu quero beijar Contigo Deixe esses manches Falarem O meu bebê Eles não sabem o que é amor O que é amor O que é paixão Que o coração Só tem razões para amar Contigo eu vivo o mundo Eu desisto tudo e mundo Deixe eles falarem de novo Vamos dar inveja pro povo Deixe eles falarem de novo Ai que sorte Juramos até a morte Que eu sonhei casar contigo Que eu sonhei casar contigo A vida inteira Contigo Pra fazer vídeos lindos e bonitos Contigo Pra dar invejar Eu quero beijar Contigo Deixe esses manches Deixe eles falarem Eu desisto tudo e mundo Que eu sonhei casar contigo A vida inteira Contigo Pra fazer vídeos lindos e bonitos Contigo Pra dar invejar Eu quero beijar Contigo Deixe esses manches Falarem O meu bebê Eu quero beijar Eu quero beijar Eu quero também Eu quero beijar Eu quero beijar